Encontre a reta que melhor se ajusta ou assinala que não existe relação linear. Ora, vamos ver. Temos alguns pontos assinalados neste referencial e queremos encontrar uma reta que, no mínimo, mostra a tendência dos dados. E isso parece um pouco difícil, porque se ignorarmos estes três pontos aqui embaixo, talvez conseguíssemos usar uma reta que se parecesse com algo assim. Esta reta parece ajustar-se a esta 90 pontos, mesmo que não esteja calculada com exatidão. E se ignorássemos estes dois pontos aqui, podemos propor uma reta de mínimos quadrados que se pareça mais ou menos com isto. Mas não podemos fazer isso, não podemos ignorar pontos. Portanto, eu diria que, neste caso, não existe uma relação linear entre as variáveis. Vou verificar esta resposta e cá está, está correta. Vamos resolver mais dois exercícios deste tipo. Aqui é-nos pedido, novamente, para encontrar a reta que melhor se ajusta a esta nuvem de pontos. E o que temos é muito parecido com o caso anterior, porque podemos fazer isto, mas estaremos a ignorar estes dois pontos. Podemos fazer algo deste tipo, mas aí vamos estar a ignorar estes pontos. Portanto, aqui também diria que não existe uma relação linear entre as variáveis, o que está correto. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, a distribuição dos pontos parece sugerir que o ajustamento através de uma reta é possível. Podemos tentar mover a reta, de modo a que fique um pouco melhor colocada, relativamente aos pontos. Posso puxar isto um pouco para baixo, algo mais ou menos assim. Mas, neste caso, parece que temos uma distribuição para a qual é adequado o ajustamento através de uma reta. Vamos verificar a resposta e cá está, acertamos.